Mãe alimenta o meu som, faz representar Não sou poeta, vim pra cantar Se lembrar do passado, eu vou chorar Familiares e meus amigos, eu pergunto Pra ouvir a música Melhor música pra ouvir nesse domingo, o dia das mães, qual é? Camisa branca Juntos nós seremos mais fortes Hoje não, sempre!